O Governo, no quadro das diretrizes de orçamento do Estado para o ano 2025, vai priorizar os pilares da coesão, da sustentabilidade e da inclusão, anuncia o Ministério das Finanças. Para alcançar estes objetivos de realça a publicação, o Governo de Cabo Verde vai implementar medidas chaves, incluindo uma forte aposta na melhoria da conectividade aérea, através da promoção de companhias aéreas de baixo custo e aumento dos voos domésticos e internacionais, visando assim aprimorar a conectividade interna e externa de Cabo Verde. A mesma fonte sublinha que o Governo, em 2025, vai dar especial atenção à introdução de políticas e reformas em diversos setores para assegurar a sustentabilidade, apontando a transição para um setor energético eficiente e sustentável, o fortalecimento do turismo como motor do crescimento econômico inclusivo e o desenvolvimento de infraestruturas resilientes e sustentáveis como uma dessas políticas. Segundo o comunicado, na sua aposta na política de inclusão, o Governo vai priorizar, em 2025, uma abordagem integradora e inclusiva, com ênfase no bem-estar das pessoas e das famílias, combatendo as desigualdades sociais e a pobreza, aumentando a renda para os mais vulneráveis, visando a concretização do objetivo do milênio, erradicação da pobreza extrema e absoluta. Conforme o Ministério das Finanças e Fomento Empresarial, o Orçamento do Estado, em 2025, vai reafirmar o compromisso do Governo de Cabo Verde com a disciplina orçamental e a consolidação fiscal. Globalmente, o Orçamento do Estado de Cabo Verde para 2025 tem como foco central promover a coesão, a sustentabilidade e a inclusão, visando a impulsionar o crescimento econômico, criar resiliência às choques, incluindo as alterações climáticas e alcançar a prosperidade compartilhada. Naquele momento, o年前, o aspecto se pediu 85泊, incluindo as alterações climáticas e alcançar a evolução das próprias camadas, ocorre no visual disso.